Bom, sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela presença, pela participação de todos. Estamos iniciando o nosso webinar, Armazenamento de Amostras Biológicas Humanas e Pesquisa. Eu me chamo Marcela Gama, sou coordenadora da Rede Fiocruz Pesquisa Clínica. Então, a todos que estão aqui, que trabalham com pesquisa clínica e queiram se credenciar na rede, Thay. Boa tarde, meu nome é Daiane Sertori, eu coordeno a Rede Fiocruz de Biobancos aqui junto com Thayse e Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde para podermos falar sobre armazenamento de amostras biológicas. Vou passar a palavra para o André, que vai fazer a abertura do evento. Então, André, obrigada por estar aqui com a gente, apresentando o IPPCB. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui iniciando essa atividade, que é da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, junto com a Rede Fiocruz de Biobancos. Pela quantidade de inscritos, a gente sabe que esse é um tema de muita relevância. Nós temos mais do que 400 inscritos aqui. E aí já faço uma provocação às coordenadoras da rede, em que a gente agora fala do armazenamento de amostras biológicas humanas. E, em seguida, sugiro que a gente faça um webinar sobre o compartilhamento das amostras. Nesse primeiro momento, a gente vai falar do armazenamento das amostras. E temos um line-up fantástico com o Gustavo, que é curador do Biobanco PC19, da Fiocruz. Ainda Paulo Landa, do BioQualis, falando das diretrizes internacionais. Mariana Siqueira, de Biomanguinhos, falando da integridade e viabilidade das amostras. Simone, que é colega da PPPCB, do CTBio, falando de biossegurança. E, por fim, a coordenação da rede, os coordenadores e os juradores dos biobancos da Fiocruz, vão falar dos desafios para a qualidade das amostras na instituição. Então, aproveitar aqui, então, para dar as boas-vindas mais uma vez, os que estão entrando agora, em nome da Lourdes, que é a nossa vice-presidente, que, por uma questão de agenda, não pôde atender. Então, a gente está aqui representando a presidência da Fiocruz, em nome da Lourdes. Também aproveitar para dizer que a gente tem, já discutindo, amanhã, a função da Fiocruz, a possibilidade de participar de um grupo de trabalho sobre o compartilhamento de dados humanos. Porque, se aqui a gente está falando de compartilhamento de amostras e armazenamento de amostras, todos nós vamos experimentar, num futuro próximo, o compartilhamento dos dados atrelados a essas amostras, que podem vir a ser tão importantes quanto as próprias amostras. Ressaltando que isso é um movimento iniciado pela Thais, há 10 anos atrás, sobre a Rede Fiocruz de Biobancos. Thais está aqui com a gente, representando também a Rede Fiocruz de Biobancos. E dizer que a gente está iniciando agora o que eu acredito ser um novo momento da pesquisa, especialmente da pesquisa clínica, em que a gente aumenta muito a qualidade da pesquisa, a rastreabilidade dos dados, a rastreabilidade das amostras. Então, sem mais delongas, e já com 180 participantes, eu gostaria de passar a palavra para o Gustavo, ou talvez para a Roste, para a Dayana, e apresentarem ele. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Obrigada, André. Só uma informação para todos os participantes. Esse evento está sendo gravado, e em compliance, atendendo a LGPD, uma informação para todos vocês que estão participando. Essa atividade está sendo gravada, os microfones e vídeos de todos estão desligados, assim como quando vocês entram, no momento de perguntas e respostas. Caso vocês queiram participar, informo que, em função da LGPD, se vocês não quiserem que imagem e áudio sejam gravadas, que vocês participem apenas por áudio. E ao entrar na reunião, já existe uma notificação de que ela está sendo gravada.